TDP Sistemas de Informação Treinamento, Desenvolvimento, Produto Olá pessoal, eu sou o Flores Valdo, sou o diretor da TDP Sistemas de Informação Estou aqui para contar um pouquinho para vocês a nossa história, um pouquinho do nosso trabalho A TDP está localizada na cidade de Dois Córregos, no interior do estado de São Paulo E conta com uma sede de mais de 400 metros quadrados Contando com uma equipe altamente capacitada, envolvidos no suporte ao cliente Implantação, manutenção, atendimento comercial e administração Alexandre, bom dia também, eu tenho a sua TDP Nós atuamos em todo o território nacional, através de revendas Desenvolvemos um sistema para varejo e para food Nosso foco é atender o pequeno varejista O Facilite Sistemas Comerciais foi desenvolvido pela TDP Pensando no comércio varejista, disponível também para dispositivos móveis Como celulares e tablets Podendo ser utilizado em diversos segmentos comerciais Como supermercados Restaurantes Comércio em geral E prestação de serviços Em sintonia com a metodologia Alfre, o Facilite Obtém os melhores resultados aos nossos clientes gestores Nós usamos o sistema da TDP em nossa loja A parte da consignação eu adoro Porque ela é prática, eficiente E antigamente era tudo manual no caderno E hoje em dia é muito mais prático Fazemos as etiquetas com código de barro Aí a gente faz a grade Com a numeração, cor, tudo certinho Pelo menos o meu estoque eu sei tudo que eu tenho pelo Facilite A forma de trabalhar dos garçons mudaram para agilizar Estamos gostando bastante Então ficou tudo mais fácil para trabalhar Nós desenvolvemos a metodologia Alfre Ela auxilia na implantação do sistema E a missão dessa metodologia é levar para o pequeno empresário Os melhores resultados na gestão do seu empreendimento Então junto com o Facilite Sistemas Comerciais Nós temos essa metodologia E ela obtém os melhores resultados na sua implantação Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão Desenvolver um sistema junto com uma metodologia Para que o nosso cliente tenha um melhor resultado A TDP, com seu sistema Facilite Vem ajudando muitas empresas a melhorar a sua gestão Relacionamentos e resultados com processos diferenciados Chamamos essa melhoria de diferenciais competitivos Aqui na TDP, nós sempre prezamos pela qualidade de vida do funcionário E também pelo seu crescimento profissional Investimos bastante em consultorias, em treinamentos E no desenvolvimento dos funcionários Onde eles trazem todo o seu conhecimento profissional adquirido Durante o tempo de estudo Para ser aplicado aqui na empresa E para levar isso para os nossos clientes também Temos uma qualidade de vida bem ativa aqui Consultores da área de psicologia Fazendo trabalhos voltados para esse tipo de crescimento Isso eu acho muito importante para que nós possamos manter A qualidade do atendimento ao cliente E o desenvolvimento profissional E a qualidade dos nossos sistemas também em serviços TDP, Sistemas de Informação Há mais de 20 anos atuando no mercado de tecnologia Desenvolvendo soluções e possibilitando que gestores Atingam o sucesso em seu empreendimento Aarina de Sous-T Surv 가까ção Desenvolvendo soluções e possibilitando que gestores A savação